Os Fernando Tuá acreditam que teve um dos meninos aqui que cagaram a sala, sofá, fizeram cocô no banheiro, limparam a bunda com a toalha, com a camisa de outro e pedo. Rapaz, isso não é justo, essa bagaceira, todo dia que fizeram aqui em casa, a sala tá toda cagada, o sofá, entendeu? Tivemos que lavar o banheiro, a camisa de outro e pedo, tivemos que jogar fora a toalha, tivemos que jogar fora, tudo cagado, isso não é justo, não. Uma vez também aconteceu aqui na minha rua, só que foi ano retrasado no carnaval, o pessoal alugaram a casa, aí cagaram um bocado de sacola, bem umas cinco sacolas, botaram no congelador. Quando a mulher foi pegar a casa, minha filha, de manhã, um monte de pedrada, elas deixaram até carne, quando foi ver, não era tanta da bosta dura, ela nunca mais quis alugar a casa. O filho de rapariga desse tem que ser muito perverso, tem que ser muito perverso, o filho de rapariga desse. Deixaram até carne, a mulher descongela na bosta. Deixaram até carne, a mulher descongela na bosta.